Na noite desta quarta-feira, o Conselho Comunitário de Segurança de Paranavaí O Consegue realizou a entrega de dois novos fuzis que irão auxiliar a Polícia Civil nos trabalhos prestados no município. A entrega foi realizada no anfiteatro da Associação Comercial Empresarial de Paranavaí, ACIAP, e contou com a presença do delegado-chefe de Polícia Civil da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí, Luiz Carlos Mânica, do prefeito de Paranavaí, Carlos Henrique Rossato Gomes, e de várias outras autoridades. De acordo com o delegado-chefe da Polícia Civil da 8ª Subdivisão Policial, delegado Luiz Carlos Mânica, o novo armamento possibilitará que o policial esteja mais bem preparado para o combate contra a criminalidade no dia a dia do município. Olha, a aquisição desses dois equipamentos é de suma importância porque são equipamentos de alta potência, né? E essas armas de alta potência, ela possibilita, ou seja, ela traz uma possibilidade, uma garantia melhor para que o policial civil possa estar amparado e mais preparado ao confronto, eventual confronto, no atendimento de uma ocorrência de alto impacto. Segundo o presidente do Consegue de Paranavaí, Cláudio Miguel de Souza, os novos fuzis são a conquista, não só para a Polícia Civil, mas também para a população, que agora conta com policiais mais equipados e preparados contra a criminalidade. A importância é o seguinte, primeiro é a união da comunidade em prol da gente trazer mais segurança para todos. A partir do momento que a gente consegue realizar um trabalho igual esse, que envolveu várias pessoas, a gente se sente recompensado pelo trabalho que às vezes, como você viu pelo comentário aí, que as coisas são demoradas, não são de um dia para o outro. Mas a gente, felizmente, conseguiu e assim a gente está trazendo mais segurança para todos. Só para vocês terem uma ideia, dois fuzis são 23 mil reais, né? Então, não é um recurso muito fácil de levantar. Então, por isso que, conseguindo os recursos, a gente teria condições de ainda armar ainda mais, não só a nossa Polícia Civil, como a Polícia Militar também. Obrigado. 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 Obrigado.